Veja agora essa interessante reportagem de motoristas baianos de Teixeira de Freitas falando sobre os caminhões Mercedes-Benz Actros 2651 6x4. O 2651 nos ajuda muito nesse transporte de máquinas pesadas que nós trabalhamos aqui. A gente roda muito no chão, 60% do nosso serviço é no chão e a suspensão, o banco ajuda muito, muito buraco, ele é um carro traçado, a gente anda muito pesado, chove muito na nossa região e é um excelente caminhão para esse segmento. A gente sempre trabalhou com Mercedes, a gente trabalhava com 2644, agora a empresa adquiriu o 2651, então o nosso segmento é bom, são carros fortes, manutenção baixa, para a empresa é bem melhor. E agora com o câmbio automático, a gente está utilizando o câmbio automático agora, ajuda muito no dia a dia, nossa, troca de marcha, excelente câmbio, freio, tem o sistema do retardo, ajuda muito. A gente trabalha com muita ladeira, meio acidentado aqui, excelente carro. A gente tem muito orgulho de trabalhar com a Mercedes, são carros seguros, há muito tempo que nós estamos trabalhando e é uma excelente máquina, temos muito orgulho de estar trabalhando com a Mercedes. Eu transporto máquinas mais na área forestal, sempre de área para área, é mais na estrada de chão, então é muita ladeira, muito contorno, muita lama, então é legal. Era só um suíço bom com a Mercedes, potente, muito forte, sobe bem, pode botar peso sossegado, tranquilo, porque o transporte de máquina é pesado, a prancha também é pesada, rasta bem, faz um serviço legal. Aqui no sul da Bahia, aqui no Nordeste, é muito quente, então o sol castiga a gente, então o ar-condicionado do carro é muito bom, dá para manter a temperatura legal. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti